Música Meu nome é Sandra Freiberger Afonso, sou bióloga e comecei a estudar a Antártica há mais de 20 anos. A Antártica é um lugar incrível, é um ambiente totalmente inóspito, um bioma muito importante para todo o nosso planeta. A Antártica exerce um papel de regulador térmico do planeta, pois é uma região polar muito fria. E é o imenso manto de gelo que cobre a Antártica, o principal responsável por absorver o calor do nosso planeta, sendo responsável por algumas características climáticas. A primeira delas é que a Antártica influencia o clima e as condições de vida na Terra através da circulação de correntes oceânicas e atmosféricas, também a formação de água fria no fundo dos oceanos. Mas é importante lembrar que a Antártica não só influencia, mas é influenciada pelo que acontece em todo o planeta, especialmente na América do Sul. Cerca de 80% do que chega na Antártica, como poluição, fragmentos de queimadas, vem da América do Sul. 10% vem da Austrália e os outros 10% do resto do mundo. Como a Antártica é uma região sensível a alterações ambientais, é lá que primeiro são sentidas as mudanças que nosso planeta vem sofrendo. Uma das formas de verificar essas alterações é pelo estudo do gelo da Antártica. Quando são coletadas amostras, chamadas testemunhos de gelo, a muitos metros de profundidade. Nelas, há registros de alterações do clima no passado e também indicadores biológicos de alterações climáticas atuais, como, por exemplo, o nível de gás carbônico atmosférico. Outro ponto importante para se estudar e proteger a Antártica é que o continente detém recursos energéticos e minerais. 90% de gelo e 70% de água doce do mundo, além de possuir muitos recursos minerais, como metais comuns e preciosos, petróleo, gás natural e água. Os primeiros exploradores da Antártica foram os caçadores de focas e baleias, principalmente americanos e ingleses. No final do século XVIII e no início do século XIX, se aventuravam nas águas gélidas do sul, visitadas por James Cook entre 1772 e 1775. O interesse por pele de foca e óleo de baleia levaram outras nações a uma corrida ao sul e grande parte das descobertas sobre a região foram atribuídas a esses caçadores e muitas permitiram delinear o contorno do continente. No início do século XX, porém, as focas e as baleias foram quase extintas, levando ao declínio das atividades de caça, iniciando uma nova fase, a era da exploração científica, chamada Era Heroica da Exploração Polar. Foi nessa época que os exploradores mais audazes tinham o objetivo de fazer com que suas nações conquistassem as áreas mais remotas da Terra, como o Polo Sul. Com as conquistas, começou a reivindicação territorial do continente antártico. É por isso que foi necessário desenvolver mecanismos que regulamentam a não exploração econômica do continente. Em 1991, foi assinado o Protocolo de Madri, designando a Antártica como reserva natural, consagrada a fins pacíficos e científicos por um período de 50 anos. Esse protocolo é um adendo ao Tratado da Antártica, destinado à proteção ambiental. A exploração mineral com fins econômicos está proibida. Todas as atividades humanas realizadas lá devem ser controladas. Até mesmo as atividades de pesquisa e logística devem seguir os procedimentos sugeridos no protocolo. de olhos de uma blessa. Essa é a matéria. Amém. Amém.